Na noite do último sábado, por volta das 20 horas, ali na rua da Prainha, a filha dessa senhora que está aqui ao meu lado, no 19º Batalhão de Polícia Militar, teve a sua motocicleta tomada de assalto. Explique pra gente como foi que aconteceu toda a ação desses milianos. Ela estava indo ali, sentido a Prainha, passando em frente ao tiro de guerra. Aí dois indivíduos acompanharam ela e abordaram ela em movimento. E já tiraram a chave da moto, de ligar a moto, tiraram a chave da moto. E a ação dela foi de correr em direção aos carros que vinham, parou, dois carros. E como eles não pararam pra ajudar, ela correu pra um tiro de guerra. Um rapaz, uma pop, viu o desespero dela e socorreu ela, levou ela até a minha casa. A gente dirigiu aqui a civil pra fazer o BO e aí já entramos em contato com a Militar de imediato. E eu creio que eles já começaram as buscas. E somente ontem a gente conseguiu as imagens dos dois indivíduos. Eles estavam sem capacete, porque eles tentaram pegar o capacete dela. Como ela saiu correndo e parou o carro, não deu tempo eles pegarem o capacete. Então eles saíram sem capacete. Algumas pessoas que estavam lá no Dallas viram ele passando sem capacete. E sentido a atriz dela do Vale. Só que quando a gente conseguiu as imagens, tem claramente eles entrando no Diogo, no bairro Diogo. Então eu agradeço a qualquer pessoa que tenha visto, qualquer informação que possa repassar pra gente, pra polícia. Meu telefone é 981534419. Qualquer informação pode repassar que a gente está praticamente morando aqui na delegacia. Todos os dias eu estou aqui, trazendo informações aqui pra polícia e pedindo ajuda. Eu sou muito conhecida, acho que muita gente aí vai me conhecer aí, porque eu sou uma pessoa que trabalho e batalho e cuido dos meus filhos. E então eu trabalho aqui no CAIC, eu trabalho no lanche escolar, sou funcionária pública. Só tenho essa moto pra andar, eu não tenho condições de comprar outra moto de forma nenhuma. E esse é o meu bem, é meu instrumento de trabalho e eu preciso dele muito. E qual é o nome da senhora? É conhecido como Cleuma. Meu nome é Maria Cleonice, mas eu sou conhecida como Cleuma na cidade de Pedreiras. Dona Cleuma, a sua filha costumava fazer sempre esse trajeto? Não. Ela estava em encontrar com os amigos e não sei, nesse momento, o que passou pela cabeça dela de pegar esse trajeto. Acho que pela facilidade de como ela ia se encontrar com os amigos dela ali na Praça da Bíblia, na prainha, aí ela achou que poderia cortar caminho e seria mais fácil. Pra facilitar nas buscas, a senhora poderia repassar o modelo da sua motocicleta? É uma fan preta 150 OXS 652. A minha moto, a carenagem dela, está um pouquinho trincada na frente, só naquela carenagem pequena do tanque. Ela está com um adesivo da Apple, uma maçã mordida. Essas características que a gente está dando, com certeza eles vão tentar tirar. Eles chegaram a agredir a sua filha ou deferir, proferir palavras de baixo calão contra ela? Não, ela só, ela disse que foi muito rápido. Eles só apontaram a arma pra ela e mandaram ela descer da moto e correr. Aí ela ficou meio em estado de choque no momento, mas aí ela saiu correndo. Qual foi a sua reação quando ela chegou lá na sua casa sem a motocicleta? De imediato, procurar a polícia. De imediato. Eu mantive o controle e ela estava muito, como ela sofre de ansiedade, transtorno, ela estava em estado de choque. Mas eu mantive a calma, procurei a polícia. Eu já passei também alguns amigos da gente, pra gente passar essas imagens, pra passar essas informações. Pra alguns amigos da gente, algum pessoal na polícia, pra eles de imediato já procurarem. Mas como eles são muito rápidos, a gente sabe que eles já não tocaram a moto em algum lugar. Mas eu creio, em nome de Jesus, eu creio que a gente vai encontrar essa moto. E eu faço um apelo pra esses dois indivíduos. Eu sou uma mãe, eu ganho um salário mínimo, trabalho pra sustentar minha filha, meus filhos. E eu faço um apelo pra vocês. Abandone minha moto em algum lugar, por favor. Eu faço esse apelo, em nome de Jesus. E vocês não vão se arrepender, não. Abandone minha moto, me ajude nesse sentido. Abandone minha moto pra que a polícia encontre meu bem. Eu não tenho outro bem, eu não tenho outro transporte. Ou seja, a senhora trabalha todos os dias pra conquistar algo e de repente vem dois meliantes e levam assim do nada. Isso. Dois meliantes, eu não sei o que passa na cabeça desses meliantes, o que tem na cabeça deles. Mas eles têm mãe, vocês têm mãe, vocês têm família. Vocês sabem o que isso significa. Então, que eu faço um apelo pra vocês, pra esses indivíduos. Abandone minha moto em algum lugar, que a polícia venha encontrar.